Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Mulher de Aço, em que eu tô compartilhando um pouco com você como é que tá o desenvolvimento do mercado de estilo preco, como é que foi a evolução, como é que eu enxergo que ele tá nessa transição, né? E como é que você pode se beneficiar de tudo isso? Dicas de ouro pra você alavancar o seu negócio, tá vendo, né? Nesse episódio eu vou falar um pouco de lições aprendidas e conselhos. Olha, lições aprendidas, bom gente, muitas lições, muitas lições. Primeira lição que eu vou dar, assim eu vou dar pra você, tá? Isso aí é fato, batata. O bom empresário, se você quer ser o dono da sua empresa, é aquele cara que entende tudo um pouquinho, mas no final, não é especialista na vida. É o que eu mais aprendi. Gente, olha só, eu sei vender, sei vender. Eu sei de marketing, eu sei de marketing. Eu sei projetar, eu sei projetar. Eu sei dar preço, eu dou preço como ninguém. Sei planejar uma obra, sei planejar uma obra. Sei acompanhar e gerir uma obra, sei. Sei entregar uma obra para o cliente, sei. Sei treinar e capacitaria, sei. Eu sei de tudo um pouquinho. Agora, eu sou a melhor pessoa do marketing? Não sou a melhor pessoa do marketing. Eu sou a melhor pessoa de ver? Não sou. Eu sou a melhor pessoa de projeto? Não sou. Mas por eu entender de tudo um pouco e eu saber compartilhar o conhecimento que eu adquiri a partir das minhas viagens e a partir do que eu fui aprendendo, eu consegui montar um negócio, eu consegui montar empresas extremamente lucrativas, empresas autogerenciadas, empresas que conseguem rodar e ter resultado. E eu acho que o maior conselho que eu posso dar para você que está querendo entrar nesse mercado é exatamente esse. Estude muito, mas estude um pouco de cada. Entenda todo o processo. Porque você é um empresário, você tem que conseguir treinar, você tem que conseguir capacitar a sua equipe e você tem que conseguir acompanhar ela. E aí você tem que ter sempre, né, outro conselho. Busque bons profissionais para estarem ao seu lado. Por exemplo, se eu não tivesse o buchicho comigo nas obras, né? Se eu não tivesse comigo o Francisco nas obras, eu ia estar tranquila com minhas obras? Talvez não. Eu ia ficar com medo de faltar uma placa de boteiro, de faltar um parafuso. Então é você buscar bons profissionais, né? Se eu não tivesse, por exemplo, o João, que trabalha comigo no comercial há muitos anos, né? Me ajudando a fechar a obra, né? Até me ajudando a orçar a obra. Eu ia estar tranquila de que a minha empresa ia estar faturando? De que a minha empresa ia estar dando o preço certo? Então eu acho que essa habilidade, né, que nós empresários nós temos que ter é a gente tem que entender todas as áreas, entender como é que elas funcionam para conseguir treinar, né? E treinar, tipo assim, daquele start, daquele pontapé inicial do cara, né? Da mulher, né? E para conseguir depois cobrar e acompanhar a evolução deles. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Eu acho que a maior dica do Steel Frame é esse. Eu acho que a gente também tem que parar para pensar que o Steel Frame, ele é algo extremamente novo. Então a gente tem que ser muito resiliente. Eu já vi acontecer de regiões, que era moda, casa de alto padrão. Então o próprio cara lá do condomínio queria a casa igual do vizinho. Agora eu já vi locais que o residencial não deu certo. A galera de restaurante gostava. Então tinha gente fazendo pizzaria, tinha gente fazendo McDonald's, tinha gente fazendo lanchonete, padaria. E a parte de alimentos estava bombando a galera querer construir restaurantes e lanchonetes com o Steel Frame. Outros locais, né? O pessoal estava indo muito mais para um viés de escola. Então você tem que entender que você tem que ser muito resiliente. Não adianta você querer fazer só... Ah não, eu só faço casa. Ah não, eu só faço restaurante. Eu só faço hospital. Eu só faço escola. Eu só faço clínica. Ah não, eu só faço obras de grandes portos. Não. Acho que você tem que ser muito resiliente e entender como é que está a demanda do mercado na sua região e conseguir se posicionar de acordo com isso. Tem que estar muito atento também. Tem que estar muito atento para poder ver as tendências, ver a aceitação, ver os direcionamentos que as pessoas estão te passando, né? Eu acho que isso é muito importante. Qual conselho você daria para os consultores que desejam ingressar no mercado? Conselho para você que está no chifreiro. Meu amigo, se você quer já entrar, vai com ponta até na porta. Tipo assim, pé direito, vai forte. Tem gente que vai pianinho e etc. Não, eu estou indo no boca a boca. Vai no boca a boca não. Meu filho, tu vai com outdoor, tu vai com pancleto. Você vai com anúncio no Google, anúncio no YouTube, anúncio no Instagram. Entendeu? Vai no boca a boca, vai no especificador. Por que eu falo isso para ir forte? Hoje a gente tem em diversas regiões do Brasil, pessoas timidamente começando. E quem está tímido ainda não conquistou fatia do mercado. E quando você vai com força logo de uma vez, aí você pega a fatia toda para você. Você vira referência. Então a gente ainda tem um mercado nacional que a demanda por referências. Então em diversas regiões... Por que eu faço obra no Brasil todo até hoje? Porque em diversas regiões não há uma referência. E o cara prefere contratar uma empresa de fora, que tem mais custo de deslocamento, de alimentação, de estadia, de tudo, do que contratar uma empresa regional. Então eu vejo muitas pessoas com medo. Tipo assim, ele dá um orçamento de steel frame, mas ele também dá um de alvenaria. Não faça isso. Olha, eu trabalho com o steel frame e é isso aí. É o melhor sistema para você, é o melhor sistema para mim, é o melhor sistema para todo mundo. Eu tenho segurança de que você não vai se arrepender. Eu dou garantia. E é muito engraçado, porque eu já tive até uma empresa que fez capacitação com a gente. Era engraçado. Que o cara era tão confiante do sistema que ele falava assim, ó, eu não dou garantia de 5 anos que é obrigatória não. Eu não estou nem de 10, eu dou de 15 anos. Todas as minhas obras eu dou 15 anos de garantia. De tanto que eu acredito no sistema. O cara bombou. Fiquei chover pra caramba. Porque ele ia e botava lá, botava a mão, eu falava firme. Eu acredito no sistema, eu faço acontecer, essa é a melhor opção para você, essa é a melhor opção para mim, Essa é a melhor opção do mercado. Não há nada melhor do que o steel frame para você construir. E o cara fechou obras. Então hoje o que eu dou de dica, né? Se posicione, se posicione forte e se posicione com velocidade. Porque se você ficar tímido, igual os poucos que tem no mercado estão tímidos, já já quem entrar forte te deixa pra trás. E aí depois você vai ter que ficar catando o que sobra daquele cara. E isso é muito importante. Então o momento do steel frame é agora. Não é daqui a um ano, dois, três. E saiba, você vai receber muito não antes de ter o seu primeiro sim. É um não atrás do outro. Cara, você vai receber uns 100 nãos antes de ter um primeiro sim. E não desiste. Porque você vai se posicionando, você vai atendendo, você vai atraindo. E já já você começa a fechar negócios. Eu acho que isso é o mais importante. Se você quer mais dicas de como se posicionar, como ter sucesso no steel frame, como crescer, através desse documentário, A Mulher de Aço, você vai ter todas as dicas. Te espero no próximo episódio. Grandes beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.